O que é o Paulo Chagas? 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 Não existe a prestação de conta de todos os centavos aplicados desse dinheiro, dessas obras públicas no Brasil. Infelizmente, esse dinheiro público sempre acontece algo que a gente nunca pode imaginar ou imagina, mas não quer nem saber, por causa de muitas falcatruas e acertos que acontecem nesse Brasil afora. Infelizmente. Mas já que eu estou falando um pouquinho de futebol, eu quero me ater ao campeonato catarinense e eu sempre gosto de começar o meu bate-papo aqui com vocês falando da nossa Chapecoense. Eu estou preocupado com a Chapecoense e olha que fazia tempo realmente que nós não vimos o time do Oeste numa situação tão delicada num campeonato catarinense. E ainda mais agora, que o campeonato é bastante curto. Nós lembramos que o ano passado, em 2013, a Chapecoense foi campeã do primeiro turno e disputou o título do estadual. E esse ano, como a campanha não está contento como nós esperávamos, começou muito mal, já começou perdendo fora de casa, até a gente não podia imaginar isso, mas fora de casa acontece. Primeira partida, time desentrosado e tudo mais. Ocorre que não houve ainda um engrenamento dentro de campo e o time de Chapecó transmite hoje uma insegurança muito grande. E depende dos dois últimos jogos que tem pela frente deste único turno do campeonato catarinense. Depende do jogo deste final de semana, diante do Havaí, em Florianópolis, e depois depende do último jogo em casa, diante do Brusque. Então, são duas partidas decisivas, praticamente define a história da Chapecoense no campeonato catarinense, e olha que se classificam quatro clubes. Os primeiros quatro se classificam para disputar o título do campeonato catarinense. Então, ficamos nós aqui numa expectativa muito grande de que o time de Chapecó consiga realmente um bom resultado diante do Havaí, e eu confio que vai conseguir. Está se fortalecendo a cada partida, está se entrosando a cada partida, está mostrando realmente que está bem, até diante do jogo de Criciúma, no último final de semana, no último domingo, quando perdeu por 2x1, o time empatava em 1x1, jogava bem, até o momento do pênalti, no final, ali, aos 40 minutos, que o time acabou perdendo, então, um jogo, numa jogada infantil, casual, dentro da área que originou aquele pênalti. Mas, enfim, a Chapecoense tem todas as condições de conseguir a classificação do campeonato catarinense, depende apenas das suas próprias forças ainda, é lógico que ainda vamos acompanhar como será a rodada, e nesta quarta-feira há um complemento do campeonato catarinense, e os números da tabela devem se modificar. A Chapecoense, se não me engano, está em sexto lugar, com 9 pontos, e quem tem mais tem 11. Mas, hoje, com certeza, esses números devem mudar. Falando ainda de Chapecó, eu tenho acompanhado atentamente uma situação que preocupa, não somente os chapecoenses, preocupa todo o estado de Santa Catarina, e é preciso ser colocado da seguinte forma. As atitudes em Chapecó, do poder público municipal, as atitudes do poder estadual, do governo do estado de Santa Catarina, e, se for preciso, também uma ajuda do governo federal, embora as coisas precisem ser tratadas mais a nível regional, a nível estadual, do que governo federal. Mas, os deputados federais, que representam a região oeste, podem, sim, fazer algo de bom, através de emendas parlamentares, para o quê? Para ajudar num complemento da segurança dentro do município de Chapecó. As coisas por lá estão tão complicadas, o índice de criminalidade está altíssimo, e, olha que Chapecó está pagando um preço alto, exatamente pela modernidade, pelo avanço na área de emprego. A cidade está industrializada, é economicamente muito bem, é hoje uma das melhores do estado de Santa Catarina. E digo para vocês que isso não era. Eu saí de lá em junho de 97, para vocês terem uma ideia, em junho de 1997, e a população era em torno de 160 mil habitantes, o que é hoje a população de Lages. Para vocês terem uma ideia. Hoje, Chapecó está com em torno de 250 mil pessoas, 250 mil habitantes, e isso realmente causou um impacto, nesses últimos anos, que eu estou longe da cidade, da boa terra, que eu sempre digo, a boa terra de Chapecó. Mas antes desse problema que a cidade de Chapecó está vivendo, e não pensem, os senhores, que esse é um problema único, exclusivamente, da cidade de Chapecó, porque esse problema da falta de segurança está ocorrendo também em praticamente todos os municípios de Santa Catarina, e muito embora ressalte-se aqui que o governo do estado tem feito um esforço enorme para a contratação de novos policiais, através de concursos públicos, tanto da Polícia Civil, quanto da Militar. Tem também adquirido equipamento para esse pessoal que atua na área de segurança, são veículos, são armas, são coletes, enfim, a prova de bala, são complementos que ajudam na segurança, mas não está conseguindo o estado de Santa Catarina criar uma condição de colocar mais pessoas nas ruas. Até não existe hoje tanta briga por questões salariais, embora os praças estejam reivindicando, mas esses assuntos estão sendo hoje analisados junto aos sindicatos e junto ao governo. É outra questão paralela que precisa ser discutida. Mas, retornando, então, basicamente à questão de Chapecó, as entidades de classe do município lançaram uma campanha com o nome Chega de Violência. Quer dizer, estão cansadas de tanta inoperância no quesito segurança do município de Chapecó. E olha que eu tenho acompanhado outros políticos da cidade, como os vereadores, pedindo para que haja realmente uma interação, uma intervenção, ação, algum projeto, alguma coisa que se faça em prol da segurança de Chapecó. Então, vejam bem, a resposta a essa violência urbana que atingiu os níveis realmente intoleráveis na cidade de Chapecó, estão unidas cerca de 50 organizações da sociedade civil, e elas se reuniram e se entenderam nesse sentido, para o quê? Cada entidade fazer a sua parte. A cidade está vivendo hoje, como dizem eles, uma verdadeira comoção alarmante com relação ao aumento da criminalidade e da delinquência. Somente nos primeiros dois meses do ano foram cometidos 14 assassinatos, colocando o município como o segundo no ranking de violência no estado de Santa Catarina. É ou não é grave a situação de Chapecó? Sem contar assaltos à mão armada, brigas generalizadas e outros problemas também que envolvem a questão de drogas e outras coisas. Mas, então, esta reunião que aconteceu lá no auditório da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, teve lá, claro, a participação do presidente e de outras entidades de classe, como a CDL, entre outras, e a campanha já está tendo aí um suporte bastante amplo de toda a mídia, tanto que a gente aqui está tentando repercutir um pouco mais, mas, no próximo dia 25, na terça-feira que vem agora, vai acontecer, então, um ato público, uma caminhada com cartazes, com faixas, com protestos, na Avenida Presidente Vargas, ou Getúlio Vargas, nem lembro mais direito, Getúlio Vargas, lá no município de Chapecó. Enfim, há uma comoção, há uma união, e o importante que está havendo agora é esta mobilização. Agora, entre as reclamações, as reivindicações que eles fazem ao governo do Estado de Santa Catarina e alertam exatamente para o problema, é com relação ao número de policiais, ao contingente de policiais militares e o contingente de policiais civis na cidade de Chapecó. Então, há uma temeridade com relação a esse número alto de crime. Todos os dias, segundo eles, os cidadãos estão sendo assaltados, agredidos, residências estão sendo invadidas, os bairros também são alvos de furtos e vandalizam. O pior é que são jovens, muitas pessoas são jovens, mas, claro, que tudo isso tem um envolvimento em função da droga, e o crack está pegando fortemente na cidade de Chapecó. Mas há um pânico, a comunidade está vivendo isso, enquanto que as pessoas que saem do trabalho à noite e precisam voltar estão sempre sofrendo algum tipo de terror na volta para casa. Então, segundo eles, é a hora da ação, já superaram, então, o estágio do conhecimento das deficiências e agora estão traçando as estratégias. Estratégias que, segundo eles, será a estratégia da superação e, especialmente, localizadas no aparato policial instalado no município de Chapecó. Eles querem um efetivo policial condizente com a realidade do município e olha que são pouco mais de 250 policiais nas ruas da cidade de Chapecó, policiais militares. Realmente um número muito pequeno para esses quase 250 mil habitantes. Mas todas essas pessoas que vão estar na rua, não pensem os senhores, que são simplesmente manifestantes, são pessoas de todas as classes do município. Serão empresários, profissionais liberais, universitários, clubes de serviços, sindicatos patronais e de trabalhadores, também o pessoal da OAB, entidades assistenciais e beneficentes que vão participar deste ato nesta campanha para evitar, de uma vez por todas, que Chapecó se torne ou entre num colapso em função do crime organizado. Agora, nesta quarta-feira, em resposta a esta mobilização do município de Chapecó, a Secretaria de Segurança Pública decidiu lançar o que chama de operação para reduzir a criminalidade no Oeste, claro, mais especificamente na cidade de Chapecó. Segundo a informação, as Polícias Civil e Militar e também Polícia Rodoviária Federal irão promover uma mega operação de repressão à criminalidade no Oeste e a decisão foi tomada, então, nesta quarta-feira, como eu disse, em reunião da cúpula da Polícia do Estado com a presença do deputado federal licenciado e secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, que é representante legítimo de Chapecó, e do deputado estava o Gelson Merizio e eles cobraram ações enérgicas, isso para reduzir o índice de violência na cidade. A operação, batizada de Torniquete, em alusão ao estrangulamento rápido das ações criminosas, será, então, lançada amanhã, quinta-feira, dia 20, lá em Chapecó. E, de acordo com o secretário de Estado de Segurança, o Paulo César Augusto Gruba, o encontro veio em resposta, então, ao pedido desses representantes políticos comunitários de Chapecó, que apontam um pico nos registros de homicídios e roubos em residências e os dados, especialmente em virtude da explosão demográfica industrial, coisa que nós já falamos no início, que vem sendo vivenciada ultimamente pela região. Mas, segundo eles, entendem que é preciso agir muito rápido para enfrentarmos essa estratégia e pontualmente diminuir esses índices negativos nos crimes contra a vida e contra o patrimônio para evitar que hajam ainda mais problemas futuros. E esse trabalho deve ser feito a três mãos, segundo eles, com as forças de segurança pública, com a comunidade e com a imprensa. Estamos, então, fazendo aqui o nosso papel. Segundo o João Rodrigues, secretário da Agricultura, a operação será lançada para garantir a segurança de um povo ordeiro e que respeita a lei. Mas está aí, deverá ser bastante enérgica e com todos os órgãos envolvidos e com o apoio da população, se espera, então, que esse pico de criminalidade seja reduzido o mais rápido possível. Então, de qualquer forma, está aí um registro e eu acho que se todos os municípios que hoje estão sentindo este problema da criminalidade em forma crescente deve buscar alternativa junto à sociedade, se reunir, se discutir sem demora e fazer com que esse trabalho, então, de recuperação da ordem pública nos seus municípios se reestabeleça o quanto antes e buscar, claro, o apoio como está sendo feito junto à segurança pública do Estado de Santa Catarina e, a partir daí, então, a contribuição efetiva do governo do Estado de Santa Catarina nesse sentido. Logicamente, esta operação, como disse, vai estar sendo organizada e tendo o envolvimento de três fontes policiais, a civil, a militar e a Polícia Rodoviária Federal e ainda outros organismos que a gente nem sabe aqui para que não possam talvez vazar e alertar e acabar, então, fazendo com que a operação seja, assim, tão de grande sucesso. mas está aí um registro bastante importante e a gente lembra mais uma vez que essa peculiaridade da falta do efetivo policial, muito embora, repito, hajam os concursos, estejam sendo, ingressando, estejam ingressando novos policiais nos efetivos, mas ainda a coisa não está como nós esperamos ou como nós queríamos e todos os municípios estão sentindo na pele toda essa problemática. vamos chegar aos assuntos de imagens. Eu quero, primeiramente, eu separei alguns assuntos importantes aqui, depois eu quero acessar o meu blog e dentro do meu blog, então, seguir, fazer uma sequência de comentários a respeito dos meus temas ali postados. Se você tiver alguma questão que possa fazer com que haja uma interação entre a gente aqui na televisão, na imagem TV, até a sua comunidade, até a sua cidade, pode entrar, então, no meu Facebook, que a gente está com o Facebook 1 e 2, Paulo Chagas 1 e Paulo Chagas 2 aberto, esperando para o seu contato. Não tem problema nenhum. Ok? A gente vai aqui, então, fazendo essa interação. E, antes de continuar, eu quero deixar um abraço a uma amiga que vive em Bom Jesus, em Goiás, segundo ela, próximo a Rio Verde, em Goiatuba. O nome dela é Norma Gomes e tem acompanhado o meu trabalho lá naquelas instâncias, no outro lado do estado do Brasil, mas está aí um registro. Há pouco, ela conversou comigo no Facebook, dizendo que estaria ligada. Está aí o abraço, então, a você, Norma. Não a conheço, mas é uma amiga no Facebook que a gente construiu ao longo, então, desse período que nós estamos hoje nesta rede social. O presidente da Câmara de Vereadores de Lages, o Hamilton Freitas, acompanhado do vereador Tiago de Oliveira, ele foi até Brasília para visitar e tratar sobre a possível instalação de uma TV aberta em Lages para a transmissão, é claro, das sessões do Legislativo de Lages. Eles conversaram com a diretoria-geral da TV Câmara, a Carla Bisol, e também com o engenheiro técnico Flávio. E estão lá firmando um acordo de cooperação técnica de TV digital com a Câmara dos deputados para poderem então fazer a transmissão das sessões em TV aberta também no município de Lages. Miller aqui está transmitido, né, Miller, através da imagem TV, as sessões e também através de outras televisões a cabo através do canal 27, você também pode conferir as sessões da Câmara de Vereadores. Mas, existe realmente a possibilidade de que se consiga essa concessão e pelo menos num prazo de seis ou sete meses, tudo isso poderá estar então consolidado aqui no município de Lages. Importante que a comunidade tenha um acompanhamento mais amplo dos trabalhos da Câmara de Vereadores, até porque tem acontecido sessões bastante tumultuadas e é para que o telespectador possa acompanhar mais de perto até para ver o comportamento e as ações em torno de projetos por parte dos vereadores e aí fazer o seu próprio julgamento, a sua análise da conduta desses profissionais da política que atuam na Câmara de Vereadores e Lages. Segundo ainda a Newton Freitas, a televisão terá uma transmissão compartilhada entre a TV do Legislativo Federal, a TV da Assembleia Legislativa também de Santa Catarina e a programação terá aí 24 horas num canal específico. Então, ele quer tornar esse canal aberto, o que pode ser realmente um avanço e dar maior transparência ao trabalho dos vereadores e, principalmente, como disse, fiscalizar esse trabalho, as ações e poder julgar cada uma dessas brigas que acontecem em plenário quando há um embate em função de alguma questão. Agora, olha essa questão. É coisa impressionante, mas preocupante ao mesmo tempo. um casal de médicos venezuelanos, a Olga Sanches e o Alejandro Negrim, que fazem parte do programa Mais Médicos do Governo Federal e que trabalham no município de São Joaquim, aqui na Serra Catarinense, foram encontrados hoje, desmaiados no apartamento deles. O casal de médicos foi socorrendo, foi socorrido imediatamente e, com relação à doutora Olga Sanches, e eles descobriram isso porque eles não compareceram no serviço, ambos não compareceram, e não atendiam o telefone. Então, preocupados, os servidores acabaram indo até o apartamento e, pela janela, verificaram que eles estavam caídos próximos à sala de jantar, não sei onde, e levaram um enorme susto, os bombeiros, então, invadiram o apartamento dos médicos e os encontraram realmente muito mal. A doutora Olga, menos mal, acabou sendo internada lá no Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim, inclusive em condições de falar, mas em estado de choque, e ela disse que relatou à polícia que não fizeram nada demais ontem, foram para a academia, depois jantaram, comeram até bife acebolado, segundo ela, com arroz branco e salada, e depois tomaram um banho, e aí ela não lembra mais a não ser ter sentido uma enorme dor de cabeça até acordar no hospital, como foram encontrados dentro de casa. Já o médico Alejandro Negrim estava numa situação mais complicada, e ele está internado aqui no município de Lages, e a situação dele inspira bastante cuidado, não sei qual é o estado clínico dele agora, mas segundo informações, a situação dele era bastante grave, e até houve uma atualização por parte dos amigos do São Joaquim Online, da agência de notícias São Joaquim Online, de que o doutor Alejandro estaria com uma possível intoxicação exógena, uma intoxicação de uma substância química encontrada no ambiente ou talvez isolada, mas de qualquer maneira, há uma preocupação muito grande, é de que o resultado apontado pela tomografia do médico venezuelano, pelo menos, não mostrou nenhum dano ao cérebro dele, mas o estado continua grave, e a Secretaria da Saúde de São Joaquim já informou a condenadoria estadual do programa Mais Médicos a situação desses dois profissionais lá na cidade de São Joaquim, então bastante preocupante essa questão, eu quero conferir aqui o toque dos amigos, mandando um ótimo abraço, um bom trabalho, o nosso amigo Juliano Gargione, que está fazendo contato conosco, Juliano, se quiser interagir conosco, não tem problema, pode enviar alguma sugestão, o que você precisar, nós estamos atentos, tá bom? Grande abraço a você que está ligadinho aqui no nosso programa na Imagem TV, e a gente vai conferindo aqui, então, se há mais algum bate-papo, pode continuar interagindo, que não tem problema. Com relação aos assuntos que eu falei a vocês, que a gente vai postando no blog, o próprio programa leva o nome de paulochagas.net, e a gente, então, aqui vai interagindo com vocês e falando. Pois foram abertas as inscrições para a escolha da rainha e das princesas da festa nacional do pião, que acontece a 26ª festa nacional do pião, que está para acontecer neste ano. Então, nesta sexta-feira, a imprensa está sendo convidada para o evento de lançamento lá na Fundação Cultural, e teremos, claro, novamente a oportunidade de ver as carinhas das atuais soberanas da festa nacional do pião, a Caroline Costa, a Flávia Burigo e a Camila Guiossi. Vai ser muito bom vê-las novamente. Mas o importante é compartilhar este momento do lançamento da festa nacional do pião, ou melhor, do concurso da escolha da rainha e das duas princesas. Desde já, então, já fica dito, você que tem interesse de concorrer a rainha, a ser rainha da festa nacional do pião ou princesa, poderá já buscar informações junto à Fundação Cultural e pensar na sua inscrição. Fica aí o recado, então. Eu tenho dito, gente, que Lages está vivendo a bola da vez. E olha que não é nem uma brincadeira nesse sentido. ninguém deve duvidar disso. Uma vez que nós vivemos uma expectativa da chegada de grandes empresas como é a Sinutruc e como é também a nova Aircraft Aérea. É a empresa aérea e a Sinutruc, que é a empresa chinesa de caminhões de grande porte, já está praticamente definida a terraplanagem do local lá no Distrito de Índios junto às margens da BR-282. Então, nós vivemos realmente um momento importante e a cidade de Lages deve sofrer uma impactação bastante, extremamente positiva no campo econômico, mas nós precisamos ver outras coisas que estão acontecendo na questão da infraestrutura urbana do município e aí nós temos que citar basicamente a revitalização de várias ruas da cidade de Lages, avenidas da cidade de Lages, o próprio cabeamento subterrâneo que está transformando o centro da cidade e deve dar um visual extremamente magnífico depois de pronto, porque esse cabeamento subterrâneo nada mais é para tirar todo aquele cabeamento que está no alto, nos postes e que tem um visual extremamente feio, negativo para a cidade, principalmente na área central e com a retirada destes fios, destes postes, a cidade de Lages já projeta no shopping a céu aberto, ou seja, mexer com todas as fachadas das lojas centrais, mexer com todas as ruas centrais da cidade, mexer com as praças centrais da cidade e fazer uma completa revitalização, ou seja, modernizar o centro de Lages, porque a cidade, embora seja uma cidade antiga, histórica, e tenha muitos prédios historicamente que merecem uma valorização dentro do significado histórico, como a gente vem dizendo, a cidade precisa também crescer e se modernizar. Até não entendo o porquê que querem manter o ex-colégio do Aristiliano Ramos em pé. Ali existe todo um projeto hoje para a decubada desse prédio já condenado e ampliar a praça, que é o que tanto nós precisamos hoje em termos de espaço até para organizar os grandes eventos futuros para o centro da cidade. Tudo praticamente se concentra na praça, do calçadão da praça João Costa, que é desse tamanhinho. Temos aí a chance de ampliar este espaço e realmente criar um ambiente propício para que as futuras gerações tenham um novo espaço na cidade de Lages para receber o turista, para receber os visitantes da própria cidade, enfim, criar naquele lugar onde está hoje o colégio Aristiliano Ramos um espaço realmente adequado com um palco específico para organização de shows, entre outras coisas e termos assim sempre que for feito um evento naqueles lugares ou naquele lugar este espaço aberto para a comunidade de Lages. Mas ninguém enxerga desta forma. A intenção de alguns representantes da área judicial é manter o prédio e não se sabe para quê. Gente, se for o caso, podem ser construídos vários prédios iguais ou extremamente mais modernos e melhores do que este do Aristiliano Ramos para substituí-lo, gente. Se o problema é espaço físico, se há necessidade de adequação de uma área, de um prédio específico para instalação de qualquer setor especificamente, que se construa outro igual ou melhor em outro espaço físico, tem que manter aquela obra antiga que a própria comunidade já não aceita, mas a justiça diz que tem que ser recuperada de qualquer maneira. Está na hora de também a justiça acompanhar o envolvimento da modernização do município de Lages e nós sabemos que essas pessoas das justiças de certa forma têm um período transitório dentro das suas cidades e acabam indo embora daqui a pouco e fica toda essa problemática para trás. Eu gostaria muito que esses homens da justiça de Lages, isso é porque eu sou a favor da extinção daquele prédio antigo no centro da cidade que hoje está lá completamente abandonado, servindo de limo para pombas e qualquer outro bicho, qualquer outro bicho, enfim, até a invasão de vândalos e tudo mais e ele vai ficar daquele jeito, depredado pelo tempo e pela falta de ações porque dinheiro público para investir em uma obra como essa, uma revitalização desse colégio, não existe vontade, não se quer mais fazer isso. Por que forçar as coisas quando não se tem vontade ou não se tem mais interesse? Isso funciona como na própria casa, quando nós não queremos mais uma peça que está lá mal cuidada, nós podemos extingui-la também, tomamos essa decisão e ninguém de fora se entromete na sua decisão. Eu gostaria muito que o colégio Aristiliano Ramos tivesse o destino que ele está sendo projetado. Hoje, como disse, é uma obra que está lá abandonada e condenada e se nós tivermos uma ampliação desta praça, porque tem que pensar que a cidade de Lages também cresce em termos de população e que eu e os senhores juízes e promotores públicos amanhã ou depois não estaremos mais no futuro, isso daqui a 10, 15, 20 anos, lamentando porque perdemos a chance de ampliar aquele espaço público. A cidade vai crescer e tudo isso então a gente precisa considerar. É realmente uma questão bastante crítica, bastante grave nesse sentido e nós precisamos fazer com que a cidade de Lages tenha suas modernidades. Eu escrevi na minha coluna do jornal Ventilino Lajana que circula agora nesta sexta-feira um artigo falando do prefeito Eliseu Matos. Eu não vou adiantar basicamente o que eu escrevi. Eu quero que os senhores leiam, eu quero que o prefeito leia e eu apenas vou dizer que comecei o texto falando do enorme coração que o prefeito Eliseu Matos tem. Ele tem vontade de trabalhar, ele tem discernimento do que quer, obviamente não tem conseguido fazer com que todos os seus projetos idealizados até lá atrás na campanha política acontecessem todos esses projetos, no que tange a saúde e a campanha dele no quesito saúde foi bastante pesada, bastante forte e a população não esquece das palavras dele. Também ele passa por um problema sério da burocracia dentro do poder público que é o que tem reclamado muito o nosso governador João Raimundo Colombo. Então, eu quero que os senhores leiam essa nota que a gente escreveu com relação ao prefeito Eliseu Matos e a condição dele no nosso município. Vamos adiante. Então, Lages é a bola da vez, mas tem gente que anda na contramão e quer manter as coisas que não precisam como é o caso do colégio Aristiliano Ramos. Se vocês não pensaram, senhores da justiça, da promotoria, que a cidade ainda vai crescer, que a população ainda vai crescer e que aquele espaço da área central hoje é diminuto, é pequeno e precisa da ampliação, comecem a pensar também nesse sentido, nesse contexto que talvez os senhores mudem de ideia. Porque o espaço daquele colégio pode ser construído, identificado num outro terreno e tudo se compensa. Fiz uma crítica também bastante ferrenha com relação ao posicionamento de alguns líderes do PMDB em Santa Catarina. Eu vou seguindo a ordem aqui, então, posso estar falando de política, posso estar falando de futebol, posso estar falando de festa do pinheiro. Vocês me perdoem, porque eu não vou seguir aqui uma sequência lógica, vou seguir o que está no meu blog. E se você já acessou o meu blog, você já deve ter visto, eu escrevi com o título A Cor dos Olhos de Colombo. Pois bem, escrevi o seguinte, tenho certeza que Raimundo Colombo tem tido nesse período muitas conversas com lideranças do PMDB. Ou, alguém acha que o encontro do último final de semana, lá em Braço do Norte, para inaugurações, o senador Luiz Henrique da Suveira, mais os deputados federais, Ronaldo Benedetti, a Embraer Dinho e outros, foram apenas para se certificar da cor dos olhos de Raimundo Colombo. Pois bem, aliás, estes são poucos líderes que compõem hoje o atual governo, PMDB e PSD, do PMDB, e que defendem a manutenção da Tríplice Aliança, e são eles que darão, com certeza, a cartada final para que o PSD e o PMDB permaneçam juntos nesse pleito de 2014. Ou alguém duvida? Eu, especificamente, duvido muito que haja hoje uma ruptura, embora algumas lideranças do partido estejam apelando para lançarem candidatura própria. Por outro lado, o deputado Mauro Guariani, que é um ferrenho adversário dos interesses do governo, embora ele faça parte também desse governo, claro que ele é deputado federal, está lá no Congresso, mas o seu partido faz parte, ele tem ocupado um espaço generoso sobre a candidatura própria, questiona, inclusive, o próprio governador Ramon Colombo sobre qual a posição dele a respeito dessa questão. Gente, soa como um deboche, imaginem os senhores o posicionamento do deputado federal Mauro Guariani, perguntando agora qual a posição de Ramon Colombo com relação à ideia da candidatura própria do PMDB. O que diria Raimundo Colombo neste momento? Obviamente, ficaria até sem resposta, mas ele iria dizer que não gostaria que lançassem a candidatura própria e que consolidassem novamente a aliança, a tríplice aliança e que se mantivessem harmoniosos até o final deste governo e por mais quatro anos, caso sejam estes senhores reeleitos ao governo do Estado de Santa Catarina. Eu quero fazer uma parte aqui com relação ao Periquito, prefeito de Balneira Camboriú. Afinal de contas, quem é este cidadão no contexto estadual? Eu, basicamente, nunca conversei com o Periquito, ouvi falar dele por saber que ele é o prefeito de Balneira Camboriú. quais as aptidões que tem este homem para governar o Estado de Santa Catarina? E ele é quem se coloca como pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, tem colocado o nome dele à disposição. Quem é que sabe lá no extremo oeste quem é o tal de Periquito? Não lembro nem o nome dele, o primeiro nome, só sei que é o apelido dele, só sei o nome dele, aliás, só sei o apelido não sei o nome, para vocês entenderem a minha própria colocação de ter um cidadão como este candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Se fosse o caso até de lançar realmente o PMDB um candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, teria outros nomes dez vezes melhores do que este cidadão prefeito de Balneira Camboriú que pretende ser candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Agora, que se conclua também, aí eu concordo que se façam essas prévias mais antecipadas, que é ele agora antecipar para março, as conversações dentro do PMDB para definir se lançam ou não candidatura própria para terem tempo, caso decidam pelo sim, terem tempo de fazer uma campanha e estabelecerem, então, um projeto de governo para o Estado de Santa Catarina. Agora, vocês imaginem a salada na cabeça do eleitor e do povo catarinense, um partido que é governo hoje, vice-governador inclusive, e que toma conta de praticamente 70% da estrutura do governo do Estado de Santa Catarina, vocês imaginem, um desembarque em massa do PMDB, ou vocês acham que eles desembarcariam para fazer a campanha, uma meia dúzia talvez para disfarçar no contexto, desembarcaria, e a grande massa do PMDB estaria, obviamente, usando a própria estrutura do governo também para fazer a sua campanha paralela e também para contrapor aos ideais do atual governador João Raimundo Colombo. Seria realmente uma paçoca de pinhão daquelas bem ruins, mal temperadas, num pratinho desse tamanho apertado e que não satisfaria o gosto de praticamente nenhum eleitor. eu tenho certeza que as mentes inteligentes da política catarinense, principalmente esses que formam a Tríplice Aliança, envolvendo aí o PMDB, principalmente o PSD, que deverão pensar basicamente em tudo o que devem fazer daqui para frente, porque poderão amarcar, amargar uma derrota mais à frente, em outubro próximo, e morrerem abraçados. Depois, como dizem sempre os mais sábios, o velho chavão que leite derramado não adianta mais chorar em cima do leite derramado. Então, tudo isso tem que ser muito pensado. E a foto que está postada no meu blog, nesse caso nos olhos de Raimundo Colombo, a cor dos olhos de Raimundo Colombo, que é o título do meu texto, está lá, Luiz Henrique abraçado em Raimundo Colombo e todos em roda aplaudindo. para que imagem mais visível diante do aceno de que os dois estão juntos, de que os dois querem estar juntos e que os dois são amigos. Ou isso tudo é uma falsidade tamanho diante do exposto desta fotografia os dois grandes líderes do PMDB e do PSD abraçados nesse encontro em Braço do Norte. Pois é. Como eu falei antes, Santa Catarina está vivendo o Congresso Técnico da Copa do Mundo. É mais uma postagem no meu blog. Antes eu falei que imagens era a bola da vez. Seria ou está sendo este ano a bola da vez, pois bacana o encontro dos diretores da BMW, a empresa alemã, mas a diretoria brasileira, teve com Raimundo Colombo nesta última que essa-feira em Florianópolis, apresentando ao governador um relatório amplo de como está o andamento do projeto e segundo eles estão com mais de duas semanas adiantados no cronograma de obras e que se tudo ocorrer bem, esta obra que se termina em setembro talvez seja entregue antes. Tamanha é a vontade de ver funcionando todo esse projeto lá em Araquari, no norte do estado e que então tenhamos a BMW já produzindo as primeiras unidades. Um investimento, gente, de 600 milhões de reais, sendo que 200 milhões são provenientes de uma parceria entre o governo do estado e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul ou BRDE. Então, se Araquari está comemorando lá a sua BMW, a sua fábrica de automóveis de luxo, nós estamos comemorando a inclusão, a implantação em lajes da nossa Sinotruc e da nova Aircraft à fábrica de aviões. Eu tenho feito algumas críticas com relação aos prefeitos que assumem os municípios, ou seja, vamos recapitular, eles são candidatos ao município, vencem as eleições e tão logo assumem os seus cargos, logicamente, fazem uma avaliação, um balanço de como ficou a administração deixada pelo ex-prefeito. A partir do momento em que eles assumem e a partir do momento em que eles decidem ser candidatos, é importante que eles também, nesse enteem da campanha, se enterem de todos os processos e de todas as condições em que se encontra a prefeitura a qual ele está se candidatando a ser prefeito. então, gente, quando assumem, já estão há mais de um ano, um ano, desde o dia primeiro de janeiro de 2013, hoje nós estamos no dia 19 de fevereiro, então, um ano, um mês e 19 dias no campo administrativo dos seus municípios e a gente tem ouvido uma choradeira sem tamanho, o tempo todo com o pibes na mão e dizendo que a cidade não tem recursos praticamente para nada. Gente, quando você pensa em ser candidato, se planeje, crie projetos, seja uma pessoa bastante inteligente para tornar o seu projeto criativo e que tenha realmente uma perspicácia em que no momento que você assumir a prefeitura tenha um processo traçado, embora, claro, as surpresas sejam muito negativas às vezes porque o balanço apresentado não é o mesmo, não é aquele que é dito pelo ex-prefeito e depois vocês levam um susto pelo tamanho do rombo, mas isso depois pode ser denunciado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e aí o ex-prefeito que se vire, até porque tem muitos prefeitos que não tiveram as contas aprovadas, os ex-prefeitos, caso de Campo Belo do Sul, Firmino, ele vai ter que responder, se é doutarde, a justiça não está mais deixando margem para se passar o prefeito que faça o que bem entende em uma administração, depois quando ele larga o cargo simplesmente larga o problema para o futuro prefeito e ele lava as mãos e diz, eu já fiz a minha parte bem ou mal estou fora, que se vire, que assuma os problemas, assuma as dívidas, é mais ou menos isso, ele assume tudo isso, mas o prefeito anterior passa a responder por muito tempo. Então esses prefeitos que acharam, que enganaram a população e que fizeram que bem entenderam, com certeza a lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas, vai ao seu encalço daqui para frente. Vão se incomodar direitinho. Mas eu estava me referindo aos prefeitos que assumiram. Então eu acompanhei uma notícia esta semana, desta quarta-feira, está aqui no meu blog, dos prefeitos da região da Mouris, levando uma carta de reivindicações ao secretário regional, Gabriel Ribeiro, para que ele intervenha junto ao governo do estado, junto ao governador, para buscar recursos, principalmente para a malha rodoviária interiorana. Os municípios do interior não têm equipamento, não têm dinheiro para recuperar as estradas do interior, estão com todo o seu parque de máquinas sucateado, e chorando às avesas. Se bem que o FPM será depositado nesta quinta-feira para as prefeituras, dando aí um respiro a esses pequenos municípios. Mas a gente sempre faz essa colocação porque o prefeito que fica hoje só chorando em seu município a respeito dos problemas e não busca alternativas paralelas para a solução desses problemas, é por falta de criatividade e eu acredito que por falta de competência. E, por favor, lá na frente nunca mais sejam candidatos a prefeito e se você nunca foi prefeito e pretende ser candidato a prefeito, se for para assumir o município no futuro e ficar chorando também, não queira ser candidato, fique no teu cantinho. A cidade de Lages, como nós sabemos, tem um amontoado de pontes ou várias pontes distribuídas dividindo aí vários bairros no município e praticamente todas elas são de madeira e madeira você sabe que com o tempo acabam apodrecendo, acabam quebrando e assim por diante. Tem gente que até redenta as pontes para fazer lenha, consegue levar lá uma tábua ou outra às vezes para fazer lenha em casa, é tal coisa, tal situação social. Mas essas pontes estão sendo restauradas, o município pretende restaurar todas elas o quanto antes e depois aos poucos ir transformando essas pontes de madeira em pontes de concreto, seria o ideal. Inclusive, a gente percebe que a maioria dessas pontes nos bairros passa apenas um veículo, então quando chega um, um espera o outro e assim por diante. Então, daqui a pouco precisam realmente ter uma ampliação para que haja vazão e a passagem de dois carros ao mesmo tempo. abraço sempre uma causa a todos os anos que é o FIA, o Fundo para a Infância e Adolescência que foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e que agora, a partir da doação de 3% diretamente na Declaração do Imposto de Renda que é uma iniciativa do programa do Leão para o Leãozinho. Esse dinheiro que você doa do seu Imposto de Renda vai ser descontado só no ano que vem. E você não gasta dinheiro com isso, você não dá dinheiro do teu bolso, é dinheiro que está computado do teu Imposto de Renda que você tem que pagar ao Fisco, que você tem que pagar à Receita Federal, que você tem que pagar para o Leão. Então, é tirado desta fatia que vai para o Leão esses 3%. Então, é um dinheiro que nem vai para a Receita Federal. Fica diretamente dentro do município e esse dinheiro é aplicado em várias outras instituições para que as nossas crianças, nossos adolescentes tenham um atendimento especializado. Então, até o dia 31 de dezembro deste ano que passou, foram arrecadados R$ 300 mil para financiar projetos desenvolvidos sociais na entidade. E no resultado, então, eles colocaram para a gente aqui nove projetos que estão em execução já nesse ano de 2014 com o dinheiro arrecadado ano passado. A PAI está recebendo para a tecnologia assistiva e cinesioterapia R$ 31.417. O projeto Tecendo Redes da Uniplac mais R$ 70 mil. O projeto Trocando Varais da Uniplac recebendo mais R$ 62.900. Ainda na Uniplac, diagnósticos das instituições cadastradas CMDCA mais R$ 61 mil. O Instituto Paternidade Responsável com o Teatro Paternidade Responsável que ajuda aí na elucidação de muitos problemas envolvendo inclusive as drogas R$ 29.400. O Centro Social Santo Antônio Novos Horizontes R$ 100 mil. A Associação Beneficente Ceará do Bem o Hospital Infantil Ceará do Bem recebendo R$ 134 mil. O Núcleo do Serviço da Polícia Militar o Sesoplã Vivendo com Música mais R$ 32 mil. O Núcleo de Serviço Social da Polícia Militar o Sesoplã também do Programa Educacional a Resistência às Drogas ou Proerde mais R$ 41 mil e R$ 200 mil. E o Centro de Referência em Direitos Humanos de Lages o Centro Cultural Escrava Anastácia Violência Não Prevenção junto às escolas municipais mais R$ 20 mil. Então vejam bem o corpo é bem empregado esse dinheiro do Imposto de Renda para as nossas crianças os nossos adolescentes em várias questões educativas e preventivas. Cabe a você simplesmente autorizar fale com o seu contador busque a instrução necessária o contador inclusive tem essa competência para me informar e me orientar a respeito de tudo isso. Mas não deixe de contribuir você que paga o Imposto de Renda confia o Fundo da Infância e Adolescência do município de Lages. Claro, outros municípios também têm seus projetos com o Fundo da Infância e você pode ver aí na sua cidade conforme o melhor andar. estamos quase encerrando o nosso bate-papo né mas eu tenho procurado estar de olho às ações dos nossos vereadores e sempre procuro dar mais piadinha nas suas próprias proposições. O João Alberto por exemplo que provavelmente vai substituir na Secretaria Regional de Lages o então secretário Gabriel Ribeiro do próximo dia 31 de março tem apresentado algumas sugestões bastante interessantes. Gostei do projeto em que ele pede a proibição de placas indicativas que afirmem a isenção dos donos de estacionamentos privados que eles não têm nenhuma culpa ou nenhuma responsabilidade se algo acontecer para o veículo do visitante ou da pessoa que estacionar como roubos roubos dos carros o roubo de coisas internas arrombamentos entre outras coisas ou seja existe uma lei que se você estaciona num estacionamento privado num lugar privado há também a responsabilidade dessas pessoas que atraem você a manter o teu carro ali então ele já desde já para começar o projeto de lei ele não quer mais o aviso nesses lugares privados que não se responsabilizam pelo que possa acontecer com o seu veículo pelo contrário há muita responsabilidade sim e se alguém for lesado pode buscar os seus direitos na lei João Alberto ainda pediu informações sobre o aterro sanitário do município de Lages eu também gostaria de ter essas informações porque desde que houve a intervenção a troca de empresa administradora do aterro sanitário de Lages nós nunca mais ficamos sabendo se as medidas ou pelo menos o que foi apurado que estava acontecendo naquele momento porque foi retirada a empresa que administrava porque havia irregularidades eu gostaria de saber se essas irregularidades também foram dirimidas agora com a inclusão dessa nova empresa que está administrando o aterro sanitário se aquele problema do churume foi sanado e os outros problemas administrativos também foram resolvidos então está aí uma boa hora realmente para se saber tudo o que está acontecendo com relação a aterro sanitário e se está lá também tudo dentro dos conformes são coisas que a gente precisa ver e ficar sabendo para nós encerrarmos o nosso bate-papo nesta quinta-feira o governador João Raimundo Colombo estará no município de Lages para fazer a inauguração de um colégio não de uma quadra poliesportiva e também lançar alguns projetos de algumas atividades no colégio tenho aqui o nome colégio Cora Batalha da Silveira ele vai estar fazendo o adecerramento de uma placa alusiva a restauração dessa instituição então a presença do governador Raimundo Colombo às três horas da tarde da inauguração desta agenda desta quadra poliesportiva para a realização de atividades culturais e recreativas no bairro Coral no colégio Nossa Senhora do Rosário e eu estava esquecendo rapidamente aqui de citar para nós encerrarmos definitivamente o nosso programa parabenizar a Beatriz Montemezo que assumiu esta semana a direção do hospital Tereza Ramos hospital que tem realmente uma necessidade de um comando de uma pessoa que tenha dedicação integral é o caso dela ela é como profissional da saúde então poderá realmente resolver o problema e as preocupações que existem no hospital Tereza Ramos é sem dúvida nenhuma a principal instituição hospitalar da Serra Catarinense e precisa de um cuidado todo especial está aí então o nosso desejo de sucesso a Beatriz Montemezo e que ela tenha toda a competência possível para manter com pulso firme todos os desafios que estão pela frente aliás segundo consta muitos dados que estavam nos computadores deste hospital se perderam em função de um raio e este raio curiosamente muito inteligente atingiu apenas alguns computadores e alguns arquivos então de qualquer maneira ela disse que independente de recuperar ou não esses dados se preciso for ela começa do zero mas não vai forchar não vai realmente se deixar abater por esses problemas tá bom né gente foi bom estar de volta hoje no nosso programa aqui na Imagem TV o nosso programa paulochagas.net mas se Deus quiser a gente está de volta na próxima semana você vai continuar acompanhando o nosso programa também no blog no Youtube e também nas redes sociais como o Facebook uma boa noite para vocês e até a próxima quarta e até a próxima